Essa receita é do meu melhor colágeno que eu poderia trazer pra vocês, gente. Eu amo essa receita. Um verdadeiro colágeno, gente. Isso é fantástico. Isso ajuda na nossa articulação, nos ossos, nas unhas, unhas fracas, no cabelo, colágeno do cabelo, da pele. Eu amo comer isso, gente. É muito bom mesmo. Ela super me faz bem. Sim, ela é feita dos pés de galinha. Eu mandei um post pra vocês cedo aqui e perguntei, né? Se era só eu que gostava. E é muito fácil e simples de fazer, gente. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço, gente, aqui pra preparar esse colágeno natural maravilhoso, eu coloco os pés de galinha ali, né, pra escaldar num limão e um pouquinho de sal. Enquanto tá lá escaldando, eu vim pegar aqui, ó, um dos melhores colágenos naturais que existe. Sabe o que é esse aqui, gente? Hortelanzinho. Galinha, no limão, um pouquinho de sal, né? Aí eu lavo, tiro aquelas pontinhas de unha. Aqui eu ponho uma cebola grande, uma cabeça de alho. Eu só tiro de escasco e corto no meio. Coloco aqui um pouquinho de verdinho, ou cheiro verde, né? Como queira chamar. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de sal. É claro, tem que ter o sal, né, gente? Mas, é, fica a critério. Tem pessoas que não gostam muito de usar sal, né? Sal e óleo, pessoas que não gostam de usar. Então, aqui eu vou colocar um pouco de vinagre de maçã. Vinagre eu coloco bastante, coloco tipo 50 ml, gente. Eu gosto bem, que é pra neutralizar o cheiro dos pés de galinha, tá? O limão e vinagre é ótimo. Aqui já vem meu óleo de açafrão, que eu ensino a fazer. Não só o óleo, mas o pozinho são excepcionais pra nossa saúde. Agregada um pouquinho, ó, de pimenta do reino, né? Então, a pimenta do reino, ela ativa a ação do açafrão no nosso organismo. E é claro que o carro-chefe aqui, pra ativar cada vez mais esse colágeno, né, gente? É o gengibre. Olha, gente, gengibre, ele é um ativador de colágeno. Sabia disso? Sim! Eu já conto isso pra vocês. Pesquisem, meninas. Vocês vão encontrar muita coisa aí na mídia que vocês vão aprender. Tem muitos médicos que eu sigo, que eles ensinam muita coisa maravilhosa. E eu, como vivo no meio da natureza, aproveito tudo, né, que é ensinado. Então, gengibre e hortelãzinho, eles são excepcionais, tá? Junto ao chá de cavalinha, que eu tomo sempre que eu tomo esse colágeno, ou como esse colágeno aí, tá? Então, aqui, ó, depois eu piquei tudo, lavei, coloco água que dê pra cobrir tudo isso aqui. Dou uma mexidinha e já vamos levar a pressão por meia hora. E eu já volto aqui pra te mostrar o ponto tchan, o ponto final. Ah, mas tem um detalhe, gente. Quando você tampa o panela de pressão, leva ao fogo. Após essas meia hora de pressão, deixa tampadinho por 15 minutos, antes de abrir pra fazer o processo final. Beleza. Então, aqui, ó, gente, já super bem cozido. Está bem, assim, bem molinho mesmo, tá? Eu ainda coloquei mais umas fatiazinhas ali de açafrão. Olha, ficou maravilhoso. E o cheiro, gente? Imagina. Vocês gostam? Me contem aqui nos comentários. Eu amo ouvir vocês, ler o comentário de vocês. Então, aqui é a critério, gente. Eu bato no liquidificador com o ossinho e tudo. Tiro só aquela parte da canela, né? Que é o osso maior. Mas as uninhas, tudinho e colágeno, eu bato tudo no liquidificador. Junto com aquele caldo. Aí, aqui, eu coloquei nessa forma e deixei na geladeira, né? Durante umas seis horas, mais ou menos. Até menos de seis horas já fica, assim, super duro. Um verdadeiro colágeno, gente. Isso é fantástico. Isso ajuda na nossa articulação, nos ossos, nas unhas, unhas fracas, no cabelo, colágeno do cabelo, da pele. Eu amo comer isso, gente. É muito bom mesmo. Só que vocês podem fazer dessa forma. Ou vocês podem porcionar em potes, né? Potinho de vidro e deixar na geladeira, tá? Esse escubinho, eu como, gente, 50 gramas, duas vezes na semana. E deixo o resto congelado. E vou comendo. É maravilhoso. Façam o que vocês vão amar. Bem, me conta o depoimento de vocês aí nos comentários, que eu quero saber. E se vocês fazem também. Se vocês aprenderam que a Elis tem muitas receitas de colágeno natural. Dessa forma aqui que eu te ensinei, aqui na página, aqui no canal. Tá bom, amores? Me contem onde você está me assistindo. Eu amo saber de onde vocês estão me assistindo. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.